E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu tô aqui pra jogar esse jogo assustador de terror Outlast 2 Então vamos lá, hein? É, jogo de terror é o seguinte, headset no máximo, apague as luzes e vamos embora Dificuldade no normal Outlast 2 contém violência intensa, conteúdo sexual, linguagem pesada, por favor se divirta É, temos que se divertir, né? Desse jeito Lin Langman é um repórter investigativa em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida em circunstâncias impossíveis em uma área rural do Arizona Você é Black Langman, seu marido, assistente e câmera Grave tudo, nenhum de vocês é um lutador para atravessar os horrores que aguardam por vocês no deserto Sua única opção são correr, se esconder ou morrer Poxa, velho Devia dar pelo menos uma arminha aqui pra gente, né? Pra melhorar Mas só dar uma câmera fica difícil, né? Mas, vamos lá Eu tô jogando no PC, tá? Eu tô com medo Ele tá vindo 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 Jesus, Blake, você está realmente dormindo? Ele tá vindo Você deveria ter dormido na noite ontem. Tivemos que pegar esse vídeo de hospital organizado. Você está chamando o nome de uma outra mulher. O que? No seu dorme. Jessica, eu acho. Você conhece uma Jessica? Oh, não. Eu quero dizer... Eu estava sonhando sobre a Jessica Gray. Desde quando nós fomos crianças. Oh, sim. Eu... Eu não pensei sobre ela e a Jessica. Ei, estamos chegando para a terra de reserva. Você disse que eu estava procurando alguma tipo de fábrica? Sim. Nós podemos olhar, mas não há nada aqui. Isso parece muito vazio. Toda a mercurio naquela mulher? Ela tinha que ter passado pelo menos uma década downstream de uma indústria muito pesada. Se você diz assim, cara. Você tem o tempo. Nós devemos gravar uma introdução enquanto estamos aqui. O valor de produção? Claro. Eu não consigo trabalhar com o diafranco com essa coisa. O volume vai ser mal. Nós temos que... O que? O que? O que? O que? Desculpa sobre isso. O pano é um pouco seco, mas... Ah, nós estamos bem. Oh, isso foi emocionante. Pegue o meio do meio do meio do meio que você pode. Você conseguiu? Sim, estamos bem. Hum... Hum... Eu sou a Lynn Langerman. Aqui para o NewsTomorrow.net. Estamos voando para o Havasupai Indian Reservação em Central Arizona, em procurar os origens dos vícios de vítimas do vítimas de vítimas do vítimas do vítima do vítima do vítima. Ei, Lynn, eu não acho que você deveria dizer vítima. Nós não sabemos isso. Eu diria que ela se conductor vibra a morte. Isso é o que o reporte diz que o policial diz. Nós podemos chamar isso antes da entrevista ao vítima do médico. Se isso se bate nos primeiros primeiros, devemos entender a palavra vítima das vítimas do vítima. Opa! Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir como uma intro para toda a parte. Diga-me quando estamos bem. Ok, estamos bem. Vamos lá. Dois semanas atrás, uma mulher jovem foi encontrada, escondida, morta e semelhante, em uma carreira barriga de rua, 100 quilômetros de perto. Oh! Nós perdemos o motor! F***! 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 Ai! F***! 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 Me solta? Que isso, meu! Eu começo a jogar esses jogos assim, no começo é tudo bem, depois já me arrependo. Nossa, já começamos num lugar muito macabro aqui. Eita, nossa! Agora eu vou com medo danado. Mas vamos lá! Você é louco, bicho! Você é louco! Eita, lasqueira! Tenha calma, tenha calma! Vixe, vixe! Eu arrepio ali, meu! Vou andar nesse corredor aqui sozinho. E saber o que vai acontecer. Se vai vir alguém por trás ali. Eu vi relatos do pessoal falando que esse jogo aqui é um dos melhores de terror que existe. Então, vamos lá, né? Eita! Nossa, meu! Oito! 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 Pelo menos que é a minha câmera... Ah, era um... Era uma visão só... Meu, olha onde que eu caí... Linh? Linh? Find Linh. Nothing matters but Linh. Eu sou Linh Lengerman, aqui para newstomorrow.net. Estamos voando pela reserva indiana Havasupai, no centro de Arizona, procurando as origens de víctimas de murder. É... Não vi nada de suspeita. Pediu para me gravar, eu gravei. Vamos para o próximo. Nossa! Ok, estamos bem. Há duas semanas, uma mulher jovem foi encontrada, caminhada, pregnanta e semelhante, em uma estrada de carreira, 100 mil... Acabei. Nada de suspeito. Vamos voltar aqui e assistir umas duas. Beleza. Objetivo para encontrar nossa esposa. O pessoal está ajudando no PC. Uma RX 590. Tudo no Ultra, tá? Vamos voltar. Espaço para pular. Boa. O jogo é escuro assim mesmo, viu? Vai. Vamos lá. Vou trocadrir. Pode ressaltir. Com certeza. Vai. Vem lá. É... importantes e devem ser capturados em vídeo, pressione o botão direito para erguer a câmera e a gravação começa automaticamente Beleza, o tab para rever os vídeos Opa Ela não estava lá, o corpo de Lynn não estava na perfeição, ela ainda poderia estar vivas Não, ela estava nos destroços, certo? Oh, porra Jesus Não, não tem corpo Ela não está aqui Lynn! Lynn! Tem alguma coisa Vou pegar aqui Vou pegar o curativo Não precisa de curativo, ótimo, mas é com o tab que usa também Tá bom O grafo está bacana, estou gostando muito Eu só achei bem escuro, mas... Mas tudo bem Vamos seguir a luz Com a câmera É tão escuro que eu não consegui nem enxergar o que aconteceu Tá Vamos ver aqui Configurações E se nós conseguimos aumentar um pouco Aqui a gente consegue aumentar um pouco Esse brilho Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Hum Um pouco Não Um pouco Tchau, tchau. O que é isso, meu? É, vou descendo com a câmera aqui que é melhor, né? Tem fã vermelho da câmera, mas já estou vendo que a gente vai levar um susto aqui. Ah, opa. Ótimo, é para virar para trás, tudo bem. Vamos seguir. Nossa, se a câmera não dá para ver nada. Completamente no breu. Ali parecia que estava... Era o piloto, né? Ficou até assustado. Segura, segura. É isso. Uma cidade. Oh, obrigado a Deus. Eu pensei que era mais de qualquer coisa. Shift é para correr. Vamos saber. Ah, vamos abrir Perrada Isso é louco, meu Que lugar é esse aqui? Macrábio A bateria da câmera já está Apitando, vou deixar aqui, melhor a gente não usar agora Eu não vejo nada Eita Ei, ei, cara Oh, porra Oh, porra, você... Isso just happened Nossa O que é isso? Eita Esse doido ali Aquele cara, meu Ai, meu Deus do céu Só estou vendo o cara na... Pela câmera Não consigo pular aqui Não consigo pular aqui Não consigo mesmo passar aqui também Vou voltar para ver Nossa, pode se esconder aqui A câmera é boa, hein? Prova d'água Isso é... Que isso, meu Vamos ter que entrar nessa casa aqui Era só o combo Foi ali Passar alguém ali É, vou ter que recarregar Ah, porque eu não estou... Não consigo ver nada aqui Errado também Tô com a câmera, meu Vamos lá Vamos lá Meu, que isso Que isso Cemitério Ah, não É, não Não consigo falar Não consigo ver Tentei tirar uma foto, mas não consegui. O bebê está chegando, prepare a foice. O bebê está chegando. Meu Deus, deixa quieto. Que isso, maior ritual satânico aqui. Que isso? O começo do jogo é esse. Nossa, eu pensei que era alguém aqui. Esses balanços não estão nem ventando. Que isso? Nossa, arrastei já para passar nesse buraquinho aqui. Vamos embora meu. Vamos embora. Já tinha desistido. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Meu, ele ainda continua falando ali. E breve eu volto com a segunda parte, tá bom? Valeu. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.